E aí meus amores, gravação de hoje na casa de mamis porque eu estou de babá Tá fazendo o filme sobre... É, o vídeo de hoje é sobre o pós-selagem da Foreverless Eu vou falar de bater na mesa porque senão eu vou ficar desenfaixado mais um pouquinho Pronto, agora sim Então o vídeo de hoje é sobre o selagem da Foreverless O selante de argã da Foreverless Bom, já faz uma semana que eu apliquei a selagem, tá? E por que eu vim falar um pouco mais sobre ela? Porque ela me surpreendeu bem mais do que a progressiva Zap É, eu lavei os cabelos ontem Hidratei, que eu fiz até um vídeo de uma resenha A hidratação que eu usei, que foi o Baby Cream da Inoar E gente, o cabelo como tal Eu só fiz deixar secar o natural, deixei secar um pouco o cabelo Quando ele estava entre meio úmido e meio seco, meio a meio Eu coloquei um pouco de creme na ponta da mão, espalhei no cabelo E fiz minha touca de meia E quando eu tirei, o cabelo estava assim O meu cabelo está parecendo que eu pranchei Mas eu não pranchei É... As pontas, gente, melhorou bastante 80% Bastante, tá? Eu estava com a metade do cabelo Eu estava com a raiz do cabelo até aqui Hidratada E da metade do cabelo Estava aquele cabelo com as cutículas bem abertas Né? Bem espigada mesmo Que muita gente mandou eu cortar Só que, gente É... Toda mão que você estiver com o cabelo Com as cutículas abertas E espigadas E você cortar Você vai ficar careca Né? Então não adianta você fazer o projeto Rapunzel E cortar o cabelo Toda mão que você danificar as pontas do seu cabelo É tratando que você consegue cuidar do cabelo Então o que foi que eu fiz? Eu fiz sérias coisas pra tratar esse cabelo Eu usei vinagre Eu... Fiz uniquitações Eu usei produtos pra recuperar o cabelo Eu usei glicopompete De novo! Né? E eu não consegui Já o selante da Frevelisse Conseguiu recuperar o meu cabelo Sem... 80% Não vou dizer que sem Mas 80% Ele recuperou E também fora que eu pacifiquei mais ou menos Vai fazer dois meses Que eu pintei o meu cabelo de preto E de lá pra cá Eu não pintei o cabelo ainda E o cabelo desbotou Olha qual que ele tá Ele mesmo desbotou por si Então gente Muitas pessoas me perguntaram O que foi que eu achei Só o fato de que você lavar o cabelo E deixar o cabelo secar ao natural Ele ficar desse jeito Assim como ele tá É maravilhoso Só o fato de eu não ter o trabalho De pranchar o cabelo Depois que eu lavo Pra esconder O danificado É maravilhoso Diminuiu o volume Diminuiu o volume Mas a pessoa tem muito cabelo Então não ficou aquele cabelo vazio Meu cabelo está volumoso ainda Tá? Eu vou continuar ainda com o tratamento Tá bom? Eu vou aplicar ele de novo Daqui a 15 dias No caso Semana que vem Eu vou aplicar ele de novo Porque é um tratamento Que eu resolvi fazer No meu cabelo E ele pode sim Ser usado Uma vez no mês Tá meninas? Vocês podem fazer ele Do jeito que eu fiz No vídeo Do selante Que é o jeito que o fabricante O fabricante pede Ou fazer ele Como se fosse Um processo de progressiva Escovar e pranchar Com o produto No cabelo Tá? Mas isso aí Eu aconselho Vocês passarem Bem pouco produto Pra que vocês consigam Secar o cabelo No secador E pranchar Porque como ele é Um crime Fica um pouco Difícil todo Você fazer todo esse processo Mas se você Que estava com o cabelo Bastante unificado Com as pontas Do jeito que estava O meu cabelo Bem com as cutículas abertas O cabelo precisando De um tratamento Eu aconselho sim Vocês comprarem Esse selante Da Florever Liss Eu não estou ganhando Nada com a empresa Tá? Me perguntaram Eu li você só está usando O produto da Florever Liss Está ganhando alguma coisa? Não! Não estou ganhando Nada Da empresa Florever Liss Simplesmente Eu gosto E estou amando Os produtos Que eu tenho Da Florever Certo? E vou comprar Mais produtos Vou ver se eu Eu compro Banho de verniz E o Botox Mas aí vai ser futuramente Tá bom? E assim Super recomendo Tá? Eu paguei nele 49 reais Ou foi 50 reais Eu não me lembro direito Só que esse produto Só é vendido Em sites Ou no site Da Florever Liss Ou no site Que eu faço Minhas comprinhas Que é o Shopping do Cabelo Fora desse site Você não acha Esses produtos Em lojas de cosméticos Eu acho Que em cidade Nenhum Porque é produtos Específicos Para salão Mas que esse selante Caiu no meu conceito Caiu no meu conceito Eu amei Amei Estou apaixonada O cabelo Está bem macio Ainda está Com aquele aspecto Liso O cabelo Secou Normal Não secou O jeito que ele estava secando Com as cutículas Bem abertas Então Para mim Esse foi o melhor selante Que eu usei até agora Né? E fora que Não desbotou Tanto assim O meu cabelo Tá? Não desbotou Tanto o meu cabelo Como eu pensei Que ele ia desbotar Então Aí fica aquela coisa A pessoa acabou De recuperar o cabelo E já quer danificá-lo De novo Não, gente Eu não vou pintar O cabelo de loiro Agora não Eu vou deixar pintar O meu cabelo de loiro Quando ele estiver Maior Tá? Quando essa parte Aqui da frente Já estiver Aqui Né? E ele já estiver Já bem maior Aí sim Eu pinto O meu cabelo de loiro Mas enquanto isso Eu vou tratar mais Do cabelo E depois Eu volto A ser loira É... Respondendo a pergunta As meninas Esse selante Pode aplicar Qualquer cabelo Qualquer tipo de cabelo Vocês podem Aplicar esse selante Cabelo com química Cabelo sem química Cabelo enrolado Ele vai alisar Ele vai alisar um pouco Tá? Mas depois Ele vai voltar ao normal Aos poucos Ele vai voltar ao normal Mas ele vai dar Um alisamento É... Básico Né? Ele vai alisar um pouco Pode aplicar em 15 15 dias Se seu cabelo Estiver bem danificado Mesmo E precisando De um tratamento Vocês podem fazer isso Durante um mês Aplicar duas vezes Num mês Tá? Não é necessário Se seu cabelo já tiver Recuperado Você pode estar usando ele Uma vez No mês Tá? Se vocês não quiserem usar Chapinha Né? Vocês não usem Também Certo? Fica a critério de vocês Então É isso aí Meus amores É... Eu queria mandar um beijo Pra todas vocês Tá? O pessoal Um beijo enorme Que estão me mandando mensagens De apoio De... De tudo Mensagem de tudo Que eu estou recebendo Então um beijo Um beijo pra vocês E respondendo a pergunta Que me perguntaram Lili Você consertou Seu computador? Não Eu não consertei Meu computador Porque só o conserto Do computador É o preço de um novo Então Estamos trabalhando Com ele Aos troncos e barrancos Ele reinicia As 20 vezes Eu boto ele Pra ligar As 30 Né? Tá nessa faixa Eu tô Me estressando Bastante com ele Mas tô conseguindo Editar os vídeos Certo? Com mais estresse Que eu tô tendo com ele Mas ainda bem Eu tô conseguindo Editar os vídeos Certo? Só não tô conseguindo Fazer muita coisa com ele Mas eu já tô conseguindo Editar os vídeos Que é o importante E é o principal Mas ele ainda Continua dando problema Eu levei ele pro conserto Mas Quando for juntar Peça pra comprar Mais mão de obra Tá Deu o preço de um novo Aí eu já desisti Deixei ele lá quieto E lá pro final do ano Eu compro um novo Tá? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Fui Música 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 Amém.